Sonhei que estava numa linda cidade E ali eu estava sendo feliz de verdade Eu caminhava nas ruas de ouro Contemplava os mais belos tesouros Neste sonho vi o rio cristalino E o coral cantando os mais belos hinos de louvor Neste sonho vi o rio cristalino E o coral cantando os mais belos hinos de louvor Então eu vi e ouvi os anjos, arcanjos, querubins Será fina, cantando a Jesus os mais belos hinos Dizendo, santo, santo, santo Mil vezes santo é o Senhor E somente Ele é digno de louvor O meu sonho então continuava E quanto mais eu caminhava Vendo seres viventes que adoravam a Deus Ao ver os vinte e quatro anciãos Que adoravam a Deus Eu me alegrava E cada vez mais eu maravilhado Percebi que a praça da cidade é de ouro puro E o que é impuro não entra Um anjo me falou que a cidade não precisa do sol E nem da lua Tão somente porque a glória de Deus a iluminou Diante de tantas belezas Eu chorei de alegria Glória Pois Jesus Cristo nos salvou Nesta linda cidade não tem maldição E ali os servos de Deus os servirão Glória Pois Jesus Cristo nos salvou Esse é o sonho mais lindo E Jesus nos receberá sorrindo Glória Pois Jesus Cristo nos salvou Nesta linda cidade não tem maldição E ali os servos de Deus os servirão Glória Pois Jesus Cristo nos salvou Pois Jesus Cristo nos salvou Esse é o sonho mais lindo E Jesus nos receberá sorrindo E Jesus nos salvou